Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Danilo com vocês hoje novamente Quero mostrar pra vocês um carro que eu achei interessante É um 2007 Cadillac STS-V É um 2007, tá com somente 71.500 milhas Esse carro novo em concessionária vale 75 mil dólares, tá bom? E ele tá vendendo hoje em, assim, vamos dizer, anúncios, né? No jornal, onde seja Tá vendendo somente por 14.700, quase 15.000 dólares, tá bom? E aqui no leilão vai ser encontrado por uma média de uns 13, por aí Mil dólares, mais ou menos Tração traseira, são 8 cilindros 12 milhas na cidade Nesse carro precisa ser usado gasolina premium, tá bom? Não pode usar gasolina regular, não 4.4 litros 8 cilindros Supercharger 4.4 litros 2007, 4 portas, 6 velocidades E já dei o preço pra vocês Deixa eu ver aqui quantos cavalos de força Ação traseira, automático 32 válvulas E ele tem 469 cavalos de força Cadillac STS O carro deve ser louco dirigir esse carro aqui, cara Olha só o interior dele aqui Muito bonitão, bacana, cara Deixa eu pagar o rádio aqui O carro está funcionando, está faltando o CD aqui para fazer funcionar o GPS Vamos ir para trás Deixa eu sair com ele e testar O carro é confortável, ele é, viu? Muito confortável Esses bancos aqui, cara, estão lindão, olha só, cara Cara, tem alto-falante até aqui em cima Do outro lado aqui também Olha só esses bancos, hein, cara Muito bonito, cara Muito bem preservado 2007 As milhas não estão mal, não, cara Para um 2007, está muito bem Ah, está lindão, cara Olha, bota com ele, hein Vamos ver o que eu acho desse carro, cara Deixa eu baixar um pouco o vento aqui Para não fazer muito barulho Colocar ele para os pés, assim Tem alguma coisa solta lá no porta-malas Se batendo lá Uau Carrão, cara Nós estamos aqui na linha 13, 14 Uau, que som bonito, cara Esse motor tem um som muito bonito Então, cara Não sei se está para vocês escutarem aí Deixa eu apagar aqui Muito bonito, cara Uau, que som bonito de motor, hein O carro está confortável, como eu falei Uma maravilha, cara Muito controle ele tem Tranquilo, cara Olha só, cara Vocês viram a patinada que deu ali atrás? Incrível, cara É força pra caramba, cara Muita força Começou a fazer calor aqui Mas eu quero que vocês escutem o motor, cara Tração traseira, cara Ele patina, cara Coisa linda, cara Deixa eu vir aqui Da linha 9 Até A 18 Vamos ver quantas milhas que ele faz Por hora 60, cara Uh Carrão, cara Adorei Adorei esse carro Muito bom, cara Muito bom Som bonito Olha a força Lindão, cara Lindão Esse carro foi muito bem cuidado, cara É um 2007, tá com poucas milhas Pessoa que foi dono desse carro aqui Cuidou do carro muito bem Deve ser uma pessoa já mais de idade Tá bom? Que comprou só pro seu midlife crisis Vamos ver aqui Com certeza Porque um cara jovem não cuida de um carro tão bem assim, não, cara Tinha dado muito ferro nesse carro, com certeza Que o carro é pra isso mesmo, cara Mas imagine Escutaram o preço que eu falei, né? 150 mil dólares Novo Em concessionária O que vocês acham desse preço aí, cara? Pra mim é uma coisa Incrível Muita grana Alto-falante da Bose Madeirinha 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 aqui também Costurinha Tudo de couro Legal Alto-falante Alto-falante lá na frente também E nos bancos também, hein? Ok, aperta aqui e desliga Cara, tá mais fresco aqui fora agora Tá mais fresco aqui fora agora Alto-falantes aqui em cima dos bancos Dá uma olhadinha aqui atrás pra ver Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Alto-falante Alto-falante isso aqui também Aqui Tem aquecimento aqui atrás pros bancos Muito legal Deixa eu abrir o porta-mala Acho que não tem botão pro porta-mala É só abrir mesmo Vamos ver Não Não tem como abrir Ó Ó Não 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 quebra esse porta-mala Não está trancado Tá aqui Capô Porta-mala Ah, tá aqui Os caras sempre escondem as coisas Aqui Pneu em reserva Foi embora Como que tá esse porta-mala grandão, hein? Bonitão, né? O que vocês acharam do carro, pessoal? Olha só Esses aros aí Aro 21 Muito bacana Da marca Azanti Airbags aí Tá assim por dentro, cara Preto com preto Muito bacana Um pouquinho mais de cor aí dentro Não seria Não seria mal Olha a frente dele Então Cara de furioso E é furioso Esse sim é Olha só, cara Ó Filtro de ar Que eu uso no meu pickup V8 Muito lindão O tamanho desse motor aí, cara Toma uma gasolina, hein? Toma muita gasolina Então se imagine 150 mil dólares Luzes Zinon 150 mil dólares, cara E esse carro Se compra agora Por 15 mil Como é que pode, né? Com poucas milhas, cara Com 71 mil milhas 15 mil dólares, cara? Até eu não acredito Que vale só isso, cara Até eu não acredito Olha que lindão que ele tá Tem um amassado Um amassadinho aqui Amassadinho aqui Mas só isso Abriu a porta ali Bateu Muito lindão, cara O que vocês acham do carro, pessoal? O aplicativo falou isso, né? Então eu vou pelo que o aplicativo fala Pessoal, fiquem com Deus Obrigado pelo joinha Compartilhar Se está junto aqui no canal Inscrever-se Tudo mais, tá bom? E Vou continuar buscando carros aqui Porque tem muitos carros Que vão mostrar aqui Aqui no leilão Manville, New Jersey Até mais Tchau, tchau